5, 2, boa, 3, boa, 4, boa, adoro, vai menino, muito bem, boa, Diego, boa, 1, vai Diego, ali Diego, sai Diego, ali Diego, vai Diego, muito bem, ali, vai Diego, ali, boa, ali, isso, vamos, vamos, 1, 2, 3, 4, 3, 4, boa, e levanta-lhe, 2, levanta-lhe, 2, levanta-lhe, oi pá, foda-se que bem grande guarda é este, caralho, desculpa, foda-se, até fiquei emfusiasmado, puta de defesa, bravo, vamos, bravo, vamos, bravo, entra Hugo, ai, dá bom, dá uma, vai focarar aí, dá a bota, tá, olha, ai, ai, ok, Ficai! Uma, que lindo! Duas, boa! Três, boa! Quatro, boa! Vai, menino! Vamos! Uma, mais! Vamos! Uma, duas, três, quatro! Uma, duas, três, quatro! Boa! Duas, três, um! Opa, que linda! Quatro, um! Boa, Álvaro! Foda-se! Puta de defesa, caralho! Muito bem, menino! Vamos! Bravo! Bravo! Dá-me outra! Ok! Ok! Foda-se! 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 Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma